Há 30 anos, o Superior Tribunal de Justiça se tornou não apenas um dos mais belos monumentos de Brasília, mas também a corte de todos os brasileiros. Foi criado com a Constituição Federal de 1988 e instalado oficialmente em abril do ano seguinte. O Tribunal tem o papel de uniformizar a aplicação da legislação federal, buscando oferecer com rapidez e qualidade técnica decisões que concretizem os princípios fundamentais do direito. Para comemorar as três décadas de criação, representantes do governo, do Poder Judiciário e autoridades estiveram presentes no evento de comemoração. Entre eles, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodi, o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, além de ministros do STJ. Em discurso, o presidente do Tribunal da Cidadania, ministro João Otávio de Noronha, ressaltou que a justiça é a instituição da reflexão e, por isso, precisa se referir a algumas questões que hoje estão em pauta no mundo e no Brasil. O Brasil, ultimamente, foi surpreendido por desastres ambientais em Mariana, Minas Gerais, em Brumadinho, no Rio de Janeiro, em São Paulo. É nessas horas que cabe ao judiciário posicionar contra práticas negligentes, contra a omissão e os arbítulos estatais. A distância pode ser curta entre o discurso da preservação do meio ambiente e do respeito aos direitos humanos e as tentativas sutis de minimização que se instalam progressivamente como a cegueira de Saramarco. Ao final, o ministro João Otávio de Noronha destacou o número de julgamentos realizados no tribunal. O Superior Tribunal de Justiça, em seus 30 anos de funcionamento, julgou a descomunal cifra de quase 7 milhões de processos. É o tribunal de mais de 1,7 milhões de recursos especiais e mais de 500 mil abescólogos. Se essa estatística, de um lado, demonstra os esforços sobre o humano para o cumprimento da infinda tarefa, de outro lado, reforça a necessidade de aprovação da erguição da relevância para o Congresso Nacional. Diante de um número tão grande de processos, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, apontou que já estão sendo adotadas medidas nos tribunais superiores para acelerar o andamento dos julgamentos. Nós temos trabalhado em conjunto com os presidentes dos tribunais superiores, dos tribunais de todo o país, através do Conselho Nacional de Justiça, principalmente, no aperfeiçoamento tecnológico e inteligência artificial, já nos preparando para esse mundo das novas tecnologias, esse mundo que cada vez mais veloz, cada vez mais rápido, vai exigir uma justiça cada vez mais transparente e eficiente. Para a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, um dos marcos do Tribunal da Cidadania foi a implantação do processo eletrônico. É um tribunal que é pioneiro na informatização, na adoção de instrumentos de informática para tornar as decisões mais céleres. Um sistema de digitalização e um sistema de informática que permite identificar e apressar o número de decisões. Foram lançados um selo e um carimbo dos correios comemorativos da data. Na mesma ocasião, também foi lançado o livro Superior Tribunal de Justiça, 30 anos do Tribunal da Cidadania. A publicação registra a trajetória da instituição nas últimas décadas, com pesquisa detalhada desde a criação da Corte. Existência e profiss워요. . . Legenda Adriana Zanotto